E aí, seus macoistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2, restando o podcast do 1, 2 e de volta ao estúdio aqui. Último dia do estúdio. Última gravação do estúdio. Despedida. Despedida. Estou meio mexida, assim. De quê? Eu estou pensando em fazer vídeos sobre ancestralidade, aí eu comecei a puxar o meu passado. Estou pensando em fazer um livro da vida, indicado pela minha irmã. E aí, a gente passou ontem o dia todo conversando sobre um monte de coisa, sobre o passado, sobre a família. Então, eu estou meio derretida, desidratada, está de chorar. Você jura? Sério, sério. Você está de trança ainda? Eu estou. Conectou-se com a ancestralidade fazendo trança? Sim, com certeza. Foi muito bom trocar uma ideia com a transista que teve um passado parecido com o meu. Ela também é parda, então a gente sofreu uma série de pardos drama aí semelhante, tá ligado? E ela está no vídeo do Sound System e estará no vídeo de você fazendo tranças também, né? Maravilhoso. Que vídeo massa. Foi da hora gravar esse vídeo, velho. Foi muito massa. Curtiu? Foi muito legal, velho. Tipo, foi muito louco, porque a Yara trouxe a ideia, né? O tema era muito legal já, né? Que a Yara já está tocando nesses temas sensíveis aí, fez o lance do Sound System. Ah, eu como adoro. Aí fez o lance do cabelo, achei muito massa. Aí, tipo, eu estava meio apreensivo para a gravação, até no dia antes de gravar, eu falei com o William, falei, cara, mas o que vai ser? Porque o que eu fico pensando nesses momentos é, o tema é massa, só que, tipo assim, é um dia que a mina foi lá e transou o cabelo da Yara, tá ligado? Eu fiquei, caralho, tipo, como que vai ser, tipo, o decorrer do vídeo? O que vai acontecer? Porque é isso, né? Para não ficar uma coisa... O tema é muito legal, as coisas que a Yara falou e a... Como ela chamou? Desculpa. A Yara falou também, muito legal. Quase me achará. Mas é isso, é um papo fazendo trança ali, trocar ideia. Mas foi massa porque a gente conseguiu fazer no quintal da sua casa. Então tem toda uma coisa de estar conectada na sua casa, de ser um espaço bonito e tal. Com as plantinhas, deu para fazer uns takesinho massa, porque isso é legal também, né? Quando dá para fazer uns takes, você fala, pô, ficou bonito o take. Eu gravava alguma coisa e mostravava para o Jonas que estava lá também. Aí deu para fazer também uns... É, como chama? Partips. Não, o bagulho... O bagulho das fotos lá. Como chama? Timelapse. Timelapsers. Timelapsers. Foi massa, não. Foi um dia da hora e o papo foi muito bom. Esse vídeo vai ficar muito foda. Porque ainda não está pronto, ainda não saiu. Então... Oi, Miguel, tudo bem? Estou bem, estou bem. Fiquei animado agora lembrando desse vídeo, dessa gravação. Foi muito legal. E a vida de Cafetão Digital? Cafetão Digital está tudo bem, mano. Fiz mais um ensaio aí. Foi muito massa. Está da hora isso, porque eu fiz três ensaios já nessa pegada. Fiz da Jéssica, fiz de mais duas amigas. E tipo, mano, eu acho muito legal isso das meninas se sentirem confortáveis comigo de vir trocar ideia. Eu não me sentiria. Então. Mas é muito louco isso. E aí eu posto, aí outra mina veio essa semana e falou, pô, vamos fazer, tal, tal, tal. Então está rolando. Também estou com o projeto com o meu amigo tatuador também, fazendo as paradas. Também vai vir novidade do 1, 2 aí. Pode fazer uma live tatuando. Você quis ser ousado, né? Por quê? Porque ele queria que a gente mudasse de estúdio e na primeira live já fizesse o... Eu não tinha pensado, William. Foi só isso. Desculpa. Eu tinha esquecido que ia ter mudança. Não, mas já falei com ele, está tudo certo para mais. Tudo de boa. Mas você vai lá. O William gostou da ideia. Você lembra que você estava preocupado? Eu comentei com você. Ele falou, acho que o William vai gostar. Eu falei, não, vou falar com ele lá no momento sério. Vai gostar. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, mano. E você? Será que vai ser a primeira tatuagem do William? Eu sei que você teve a lá na cara já. Qual é a primeira? Ele teve a lá na cara. Você nunca viu? Não, nunca vi. Foi só. Ele fez de vozinha. Ah, é um pontinho. É um pontinho. Mas eu... Que parecia um cravo. O tatuador pegou uma agulha esterilizada, uma tinta, uma maquininha, colocou luva, colocou máscara e tatuou na cara. É isso. É uma tatuagem. É, você dá certo. Mas só para falar que você falando do vídeo aí, estou sentindo boas coisas aí para o nosso ano, né? Eu estou também. Eu estou animado. Eu estou animado. Eu acho que estou animado. Eu acho que estou empolgado. Tipo, o ano passado foi meio ressaca ainda, meio pandêmico, assim. Mas eu acho que esse ano promete muita coisa. Porque eu acho que está todo mundo também meio na vibe de, tipo, vamos fazer uns negócios diferentes? Não, e só detalhe, né? Vamos arregaçar. Dez anos esse ano. É. Dez anos de um dois, pô. Então a gente vai ter que fazer muito conteúdo de comenta dez anos. Melhores comentários de dez anos. Melhores vídeos. Vai ter que fazer tudo isso? O final de ano. A cara do Will. A cara do Will. Eu acho que alguém não está muito animado nessa mesa. É, eu acho que não. Cansado aí. Ah, puxar dez anos o bagulho é louco, hein, rapaz? Vai ser, vai ser, vai ser da hora, vai ser da hora. Mas eu vou falar também que, ó, tanto em relação a um dois, mas eu comecei esse ano assim, 2024 é o ano de ganhar dinheiro. Porque estamos precisando, né? Mas e meu pai, ele tinha uma superstição que ele falava que ano par era o ano que ele mais ganhava dinheiro. Então ano par ele ganhava dinheiro, aí ano ímpar ele ficava meio fodido. Aí depois voltava. Aí eu falava, mano, 2024 é o ano par, vamos subir, vamos se focar, né, aí pra fazer as coisas acontecerem. E todo mundo crescer junto. Tô nessa também, tô nessa também. Pois bem, estamos de volta aqui com o podcast um, dois testando no estúdio e a última grava. Que coisa, né? Estamos de volta depois dos especiais de janeiro. Inclusive, se você não ouviu, ouça os podcasts de janeiro aí que eu fiz com uma galera que... Os brasileiros que estão morando fora do Brasil. Quais foram que você fez? Eu fiz, nossa, é porque eu fiz dois que não foram por, né, mas eu fiz Colômbia, África do Sul, China, é, qual que foi? Austrália. Austrália e o último foi Hungria. Que não saiu esse último. Que não saiu ainda, mas já tá pronto, é só soltar. Mas eu fiz também que eu fiquei triste, porque eu fiz o da Costa Rica, que era o mano do, do, da... O cara era da Costa Riquenho, velho. Caralho, que foda. E ele, mano... Conheci o canal. Conheci o canal, mano. Que loucura. Muito louco. E aí, tipo, até falava com sotaque, tá ligado? Muito louco. Mas esse deu ruim no episódio e eu fiz com o de Israel também, que deu ruim no episódio. Ah, que triste. Nossa, mano. Foram dois episódios muito bons, velho. Muito bons. Você gostou de todos? Gostei de todos. Aqui, eu gostei... Mano, começou muito alto, né? O da Colômbia e o da África do Sul foram muito bons, cara. Foi. Gostei muito, cara. Foi. As meninas foram muito da hora, achei muito da hora. E te trouxe coisas muito novas que você não sabia? Claro, velho. Completamente, mano. Muito, muito, muito. Você não estudou? Tipo, você não chegou em loja? Você deu uma olhadinha na... Não, não dei nada. Não, de legislação, pelo menos, não. Não? Caralho. Porque eu queria que as pessoas me apresentassem mesmo, tá ligado? Tipo, tinha coisa que eu já sabia, né? Lógico. Mas, por exemplo, da África do Sul, mano, é nível Califórnia. Eu não fazia a menor ideia, cara. A mina mostrou lá os boidos. Eu falei, carai, cuzão. Muito foda. O Maninho da China, eu gostei, que ele deu uma pesquisada em vários bagulhos lá, que ele passou várias informações bacanas. Não, é porque ele já era engajado no bagulho, tá ligado? Então ele chegou na China, tá ligado? Já na maldade. Mas achei da hora, porque ele falou, né? Porra, velho, eu tô aqui, quem tem oportunidade de estudar na China? Eu não vou me fuder por causa de um beck, tá ligado? Eu achei isso muito maduro da parte dele. Porra. Na idade dele, eu não teria essa maturidade. Se você não viu, ouça lá os podcasts de janeiro e esse podcast aqui vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho aí, pra você ouvir, ouvindo, pra você ouvir, ouvindo os podcasts de janeiro. Os dois ao mesmo tempo, é complicado, né? Os dois ao mesmo tempo, é complicado, né? É confusão mental total. A gente também vai ao ar lá na RadioRei.com e esse podcast também vai ao ar em vídeo no canal Podcast 12, testando no YouTube. A gente também tá lá no nosso canal principal, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo e também todas as mídias sociais, arroba canal 12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo, a erva afetiva, a continuar fazendo conteúdo com o ar lá em apoia.se barra 12, que tem várias recompensas pra você, tem sorteios, mensais, tem as nossas sessões. Ontem eu fiz sessões, cara, com a galera, tá ligado? Nossa, faz tempo que eu não fazia, né? Porque esse janeiro tá muito doideira. E aí eu colei lá e colou uma galera nova. Achei da hora, mano. Achei legal. A gente falou sobre... Ontem eu tava em casa, se tivesse me dado um salve, eu tinha colado. A gente falou sobre a relação abusiva que São Paulo tem com o seu cidadão e seus moradores. Parabéns, São Paulo. Agora virou um meme, né? Tipo assim, ah, se Deus não existe, como é que ele fez quando eu nasci em São Paulo? Você vira? Sim, sim. Eu vi, eu vi. Mas tem várias recompensas pra você colar lá na apoia.se barra 12. A gente começar a nossa brisa, vamos falar da loja 12. E olha só as peitas novas da loja. Peitas novas que não tá tão novas assim, mas é a última coleção, né, mano? E já tá com promoçãozinha? Por quê? O que tá rolando? Se você levar qualquer peita da última coleção, que já não tem todos os tamanhos, que acaba rápido, você leva uma meinha, cara, da plantinha. Exato. Além de linda, é confortável. Isso é muito louco, você comprar uma peita e ganhar uma meia é muita coisa, não é pouca coisa, mano. E meia confortável, macinha, gostosinha. E não é daquelas que vai gastando a sola e de repente o seu... Pé tá numa lixa, né? Pé tá meio branco já, o bagulho de tão gasto. Então não vacila, garante sua peita, garante sua meia e coloque lá na loja 12, fechou? Mas vamos começar a nossa brisa e olha só, cara, o tema de hoje é um bagulho que eu confesso que eu faço bastante e que é, você vê uma notícia, você vê uma curiosidade e de repente você tá passando três semanas da sua vida obcecado por aquele tema. O mais recente pra mim foi beisebol japonês. Caralho. Quer que eu comece ou vocês querem começar sobre isso? Sobre beisebol japonês, cara, beisebol é um bagulho tão fora da minha realidade que eu não entendo nada de beisebol, então eu quero muito saber o que você pesquisou. Porque tipo assim, eu tenho um histórico na família que o beisebol é um esporte tradicional japonês, então a maioria dos times de beisebol do Brasil tem alguma coisa relacionada à comunidade japonesa, né? E aí eu vi uma notícia sobre abusos infantis de técnicos dando porrada, dando bicuda em crianças de 11 anos, inclusive uma criança até que morreu, tá ligado? Só um parênteses antes, como você chegou nesse assunto? Eu vi uma notícia, cara, apareceu no Reddit pra mim. Não, não, a notícia era do maluco que foi demitido porque ele encheu a criança de porrada, tá ligado? E aí, o que que aconteceu? Eu li a notícia toda e eu fui ver mais conteúdo sobre, e é um bagulho muito louco porque é normal, esse comportamento de dar porrada na cara é normal, velho, no beisebol japonês. E tem um conceito que a gente não entende, é que não existia nem, quando o Japão se abriu, antes da Segunda Guerra Mundial, não existia nem a palavra esporte no Japão. Caraca. Então não existia isso. Então o militarismo e o esporte tá completamente junto no Japão. E aí o que que acontece, mano? Tem lá as criancinhas que falam, ah, eu quero jogar beisebol, tô bom em jogar beisebol. Eles entram nos acampamentos, tá ligado? Nos times mesmo, né? E é treinamento militar, mano. Eles treinam, tipo assim, 10 horas por dia e poucas ideias, tomando tapa na cara e o caralho. E meio que, e existe uma mentalidade de, tô tomando esse tapa na cara pra eu aprender. Então, mano, é uma honra tomar um tapa na cara pra, pra, pra ser educado por essa pessoa que tem tanta sabedoria. É meio que isso. Tem até uma tradição no mundo das lutas, que tem um lutador que é o, esqueci o nome dele agora é um maluquechudo, assim, é um lutador de, de telecatch. E tem uma cena super clássica que ele dá um tapa na cara do Lioto Machida do nada, assim, do nada. E o Lioto Machida agradece ele, que é meio que essa brisa, estou sendo educado por uma lenda, saca? Então, essa mentalidade não é só do beisebol, mas o beisebol é o esporte mais popular no Japão. Popular da gente não faz ideia do quanto é popular. Por exemplo, tem esse, esse, esses acampamentos, né? De escola. É de escola de criança mesmo, 11 anos, 10 anos. Acho que termina, quando é que você termina o colegiado? Com 16? É, 17. É no máximo até 16, tá ligado? 16, 17. E aí, as escolas, tem um campeonato super grande, tipo, 4, 5 mil escolas. E aí, é, perdeu tá fora, tá ligado? Tipo, todo mundo vai jogando e perdeu tá fora. E aí, tem a final desse campeonato, que, mano, você não pode perder, então, todos os times lá estão invictos. E aí, tipo, tem, tem, as finais são num estádio profissional, tá ligado? Num estádio grande mesmo, moleque de 16 anos jogando. E, mano, tem uma audiência maior que o Super Bowl, velho. Estádio lotado, estrumbado, com uma audiência maior que o Super Bowl. E aí, o que que acontece, mano? Esse jogo, dessa final do campeonato, é o jogo da vida dessas pessoas. Porque, ou eles, quem é campeão ali, mano, é praticamente certo que vai se tornar um profissional, tá ligado? E quem perde, meio, é meio que, é, acabou ali, você nunca mais vai jogar beisebol, saca? Então, mano, é uma peneira muito, muito fodida e muita pressão. Então, mano, o que que acontece? Os arremessadores, os pitchers, por exemplo, você tem uma, uma, um cuidado muito grande com eles. Por quê? Esse movimento de você tacar com toda a sua força arregaça o braço. Então, no, 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 no beisebol americano, um pitcher, ele arremessa, tipo, ele tem um limite de arremesso. Se eu não me engano, são 100 arremessos por semana. Ele não pode arremessar mais que isso. É, se ele arremessar mais que isso, o time toma multa, tem todo, é tipo, é, botar jogador que, que não tá escrito, é tipo isso, tá ligado? Caralho. É, você, você botar um... Mas quem, eu fiquei imaginando quem fica contando isso, quem fica supervisionando isso. É, mas tem toda uma, uma, uma estatística do beisebol e tudo mais. Essas crianças do Japão, crianças, 16 anos, tem criança que arremessa 600. Caralho. Tipo, mais, seis vezes mais do que um arremessador profissional dos Estados Unidos, tá ligado? É, a vida profissional desse maluco vai ser prejudicada já. Mano, tem gente que ganha e nunca mais, nunca mais joga porque fodeu o braço, tá ligado? Mas aí não faz sentido, né, mano? Não faz, mas a mentalidade é, tipo assim, espera-se que você dê tudo. Então, por exemplo, tem um, 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 até um termo em japonês muito famoso que é você, tipo, você vai, é, se fosse traduzir, não é isso, mas se fosse traduzir é, você vai treinar até você vomitar sangue, é meio que isso, tá ligado? Tá, preu. Meio fome do bop. Se espera isso, tá ligado? Que você sacrifique, sacrifique tudo pelo bagulho. E é muito louco que esse campeonato, existe uma tradição bem militarista que todos os jogadores jogam de cabeça raspada. Espera-se isso. E é, você dorme no, no dormitório dos jogadores, tá ligado? Concentração, né? Você se alimenta, o técnico fala o que você pode comer. Tem técnico que fala que você não pode assistir anime, tá ligado? Não pode transar. Não pode, não, você tem 16 anos, não pode nada, não é que você não pode, tipo assim, é o básico, você não vai transar, cara, tá ligado? Não pode usar bravo, não pode nada, cara. E aí, o que que acontece, velho? Esse, depois que a galera, é, vira profissional, tem a liga japonesa, tá ligado? E não é muito diferente, velho. Não. Não é muito diferente. Então, o que que acontece? Tem um jogador que é bem famoso no Japão, que o cara foi o melhor jogador da liga, ganhava, tipo, milhões, tá ligado? Ele tava chegando há uns 30 anos e ele morava no dormitório do time. Caralho! Caralho. Mas isso tem muito a ver com o exército? É militarista, é uma mentalidade militarista. Não, mas mesmo, eu entendo a parte até ser adolescente, mas os times desse campeonato japonês, eles são do exército também? Não, é uma coisa que você não entende, Miguel. É um conceito que a gente não tem. É, não, não, então, porque assim, eu tô tentando relacionar com o nosso futebol aqui, que é a coisa mais parecida. Os clubes não tem a ver com o Estado, necessariamente, né? Tem até alguns clubes que tem apoio dos Estados, mas é nesse ponto que eu tô querendo chegar, assim, tipo, algumas coisas são privadas ou são todos os Estados? Tem vários tipos, tá ligado? Mas a maioria é privado. Mas um bagulho que a gente não entende. É a cultura mesmo, e ponto. É, não, é que o Japão não tem exército. Desde a Segunda Guerra, o Japão não tem exército. Então, a cultura militarista, ela se formou na sociedade, tá ligado? Tipo, por exemplo, se você vê as artes marciais, marcial é de exército, tá ligado? A cultura militarista tá lá também, saca? E aí, tipo, tem um choque muito grande que, tipo, chegou a um ponto. O beisebol, ele por muito tempo foi o esporte americano. Então, tem um campeonato que é um, entre aspas, uma Copa do Mundo de beisebols, né? E aí, tipo, tem uns países da América Latina que são fortes também. Costa Rica é muito forte, eu acho. Costa Rica, Panamá, Cuba. Panamá, sim. São países, até a Venezuela é boa de beisebol, tá ligado? Mas era dos Estados Unidos. Sempre ganhava, sempre ganhava. Na década de 90, isso começou a mudar. Porque essa cultura militarista, mano, que é foda, né? Você tá fudendo várias vidas pra pegar a elite da elite. Não, e oriental, quando entra em alguma coisa que eles falam assim, vamos fazer, levar isso a sério, eles falam a sério, né, mano? Mano, aí o Japão começou a dar um pau em todo mundo, velho. Chegou a um ponto de que o grande adversário do Japão não era mais os Estados Unidos, era a Coreia, mano. E a Coreia tem uma mentalidade muito parecida, tá ligado? Tanto que é no League of Legends. Mano, tem um... League of Legends tem uma parada que você pega uma criança de 12 anos que gosta de jogar o joguinho e fala, você vai dar sua vida pra esse bagulho aqui. E aí as crianças jogam 16 horas, aí porque eles são campeão mundial todo ano, aí você entende, tá ligado? Tanto que teve um técnico coreano que agora veio pro Brasil, que ele falou, cara, eu não posso usar a metodologia coreana porque senão vou ser preso. É basicamente isso, tá ligado? Eu ganho, joga. Não, mas no beisebol você, tipo, se um cara se lesiona dessa forma, ele tem sequela pro resto da vida, velho. Pro resto da vida, com certeza, com certeza. E é tipo assim, tem um maluco... Olha que doido... Isso é muito louco, velho. Tem um maluco que ele teve um problema de ligamento no cotovelo, tá ligado? E ele era arremessador. E é muito comum o arremessador se machucar, tá ligado? E aí, mano, ele fez vários bagulhos, assim, pra sarar, mas ele não parava de jogar porque o time esperava que ele continuasse jogando, mesmo machucado. Tipo, o sacrifício é esperado, tá ligado? O maluco se fudeu. E aí foi só quando um médico ocidental foi pro Japão e falou, então, você tem que fazer uma cirurgia, tá ligado? Vamos ficar um tempo parado aí. E aí, mano, muito relutantemente, ele ficou um ano parado pra tratar a lesão de ligamento. E ele tem 60 e poucos anos e joga até hoje, cara. Caraca. Ele conseguiu voltar ainda, rapaz. Mas ele não joga isso profissionalmente. Ele joga profissionalmente, mano. Nesses campeonatos japonês. É, mano, é porque, tipo, tem vários... Deve ter várias ligas, lógico. É o master do beisebol. Mas é porque beisebol é diferente, tá ligado? Tipo, por exemplo... É que o cara não precisa correr... É, exatamente. O arremessador, ele não precisa correr... Quer dizer, ele precisa correr na hora que ele arremesse, o cara bate, ele precisa correr pra fazer a voltinha, né? É, mas dá pra um maluco ser catcher ou ser pitcher, tá ligado? É tipo, mal comparando, é o cara que chuta a bola no futebol americano. Talvez, talvez. É porque... Você já viu jogadores de futebol que vão... Já, já. O Tony Meola, dos Estados Unidos. Tem, tem um brasileiro também, mano. Tem um americano que foi também jogar. É, é mais ou menos isso. É que você fica contando esses bagulhos de... Dá pra ir pra muitas ramificações disso, né? Desde o uso do esporte por governos ditatoriais, tipo a Alemanha nazista, por exemplo. Usava muito... Era isso, né? Se você vê os filmes, as coisas, era tipo... O jovem também ia colocado numa academia ali, ficava treinando, o corpo tinha que ser perfeito, a cabeça tinha que ser perfeita. Uma máquina. Uma máquina, exato. Em todos os sistemas ditatoriais rola esse tipo de coisa do esporte. Mas olha essa coisa, cara. Uma agulha que eu nunca tinha pensado. Eu vi no podcast do Átila, o Não Ficção. Eu não lembro que episódio que foi, mas um maluco falou. Que, tipo assim, antes, na antiguidade, tinha as guerras e você tinha os heróis de guerra. Você tinha o Aquiles, tá ligado? Você tinha o Davi. Mano, são heróis de guerra, né? E o esporte, principalmente as Olimpíadas, é um jeito de você criar o seu herói sem ter que se matar. Total, total. Tá ligado? Mas teve recentemente, na Rússia, teve um caso que a Rússia chegou fora das Olimpíadas porque eles dopavam todos os caras que estavam indo pra Olimpíada. Então os caras... Aí você falou, tipo, é o jeito que você consegue, hoje em dia, sem ter uma guerra, sem matar outras pessoas, falar assim, a gente é foda, tá ligado? A gente tá num patamar acima, é muito doido. Mas também tem esse lance, por exemplo, na ginástica olímpica, você vê muitos casos disso também, né? De abuso com meninas. E é muito doido, porque elas são todas desse tamanhinho e, mano, parruda e tem tipo 14 anos. Dá uns pulos que você fala assim, velho, como que a pessoa faz isso? Também deve ser quantas horas de treino? 16 anos de treino? Treina desde muito pequenininha também. E o foda é que isso altera todo o metabolismo e o crescimento, por isso que elas ficam baixinhas, tá ligado? Não, com certeza, tá uma coisa pra não crescer, pra impedir o crescimento, né? E terá-se. Aí você fica com menos mobilidade, quanto mais você cresce também. É, é uma dieta diferente. É, é mais difícil dar uma camalhota. Se você é desse tamanho, o seu centro de gravidade é um, se você é desse tamanho, seu centro é outro. Pega mais velocidade. Mas sabe o que é foda, velho? Quando eu entro nesse... Por exemplo, eu li a primeira notícia, né? Daí foi um dia que eu gravei, eu voltei pra casa, fiquei chaparadalhaço, mano. Fiquei até umas 3 da manhã olhando notícia de beisebol em japonês, tá ligado? E aí, tem um maluco, é o Cristiano Ronaldo, né? O que que é... Pra terminar a história, o que que aconteceu? O teu Cristiano Ronaldo do beisebol hoje é um japonês. O salário mais caro da liga americana é de um japonês. A maior transferência, que é um arremessador, é um japonês na liga americana. Aí, tipo, é foda, velho. Porque, tipo assim, você critica... Tá tudo errado, tá ligado? Esse sistema do Japão. Tudo, tudo, tudo errado. Vai dar resultado. Mas, velho, você cria um Cristiano Ronaldo do beisebol, tá ligado, velho? Mas aqui custa, né? Aqui custa. Ah, esse cara deve tá com a cabeça ferrada, coitado. Porque não tem vida, não conheceu ninguém, não tem foda. Eu não sei, mano, porque agora, o que que aconteceu? Começou a mudar um pouco, né? Tanto que a notícia que eu li, o técnico foi mandado embora, saca? Cinco anos atrás, ele não ia ser mandado embora, ele ia ser... Um Deus, velho, exato. Tá ligado? E aí, esse maluco, que tá agora no beisebol, na liga americana, ele praticamente foi criado pra ser isso, tá ligado? É um resultado de laboratório pra virar isso. E olha que doideira isso, mano. O maluco, na liga japonesa, ele já ganhava milhões. Ele tinha uma mesada... Ele dava todo o dinheiro dele pra mãe dele, e ele tinha uma mesada de mil dólares. E ele era milionário, velho. Tá ligado, mano? E aí, tem um conceito japonês que é meio errado você ser rico, tá ligado? Não você ser rico, mas é errado você fazer uma coisa por dinheiro, tá ligado? É mal visto. Tipo, o importante é você ser bem-sucedido, o dinheiro é uma consequência. Exatamente, exatamente. Tem essa brisa, tá ligado? Então, não é errado o cara aceitar um negócio milionário, mas é errado ele... Ostentação, por exemplo. Exatamente. O cara comprava, tipo, o Crescent Rural, que tem 35 carros de 2 milhões na garagem dele. Isso é muito mal visto. E tem um negócio muito louco, que toda essa parada muito séria, ela é em volta de uma casquinha que a gente... Que também é completamente fora da bolha. São duas coisas. A torcida e a mídia. Por quê? A torcida é um bagulho que... É quase tão militarizado quanto o time. Então, tem treino de torcida. Imagina... É tipo... É tipo o cheerleader dos Estados Unidos. Ok. Só que são os mano com cara de psicopata, tá ligado? É tipo a organizada do Brasil, por exemplo? Não, não. Porque a organizada não é tão organizada quanto a organização do japonês, tá ligado? Tá. Porque, mano, imagina a galera cantando... É num nível que a galera tá berrando de perder a voz com o jogo parado por causa da chuva. E a galera não para de berrar. E quando perde, você agradece outro time. Tá ligado? Tem um canto... Caralho, bonitinho. O bagulho é tipo assim... É o que você tá falando, né? É organizadinho. É muito organizado. Tipo assim, você pode ser recusado pela torcida. Caralho! Ô, louco! Você faz uma seleção pra escolher quem são os caras da torcida. Nossa, a faculdade da torcida é organizada. É tipo isso. É um troço muito louco, velho. E aí tem a camada que aí entra na mídia, né? Que é um negócio assim que também a gente não entende. Por quê? Porque tem a super estrelas, assim, da liga japonesa, eles fazem entradas igual de desenho animado, tá ligado? Então o maluco entra voando com a cordinha, assim, tá ligado? Tem um técnico que ele também é estilista. Então ele entra com uma fantasia muito doida. Na última vez, na última final, ele entrou com um hovercraft voando, tá ligado? Como que eu pesquiso isso no YouTube? Liga pro futebol japonês, tá? Japanese Baseball League. E aí tem um troço também que tem uma coisa muito tradicional, que é o primeiro arremesso, tá ligado? Nos Estados Unidos, eles colocam celebridades pra fazer o primeiro arremesso. Então o Barack Obama, Taylor Swift já fez o primeiro arremesso, que é basicamente chegar lá. É tipo o pontapé inicial. O pontapé inicial, exatamente. Mas lá eles têm mais a tradição disso, tá ligado? Então, além das celebridades, tem um grupo de comédia. Que, velho, você vê o negócio e fala assim, cara, não entendo. Porque, tipo assim, toda vez que vai uma celebridade arremessar, vai um cara lá se posicionar pra rebater, e ele erra de propósito, e o catcher pega, e todo mundo fica feliz, e aí foi um strike. É meio que isso. Na dos comediantes, toda vez que... É um trio de comediantes, né? Muito famoso lá no Japão. E aí toda vez que eles arremessam, o rebatedor, mano, dá uma paulada e meio que arranja uma treta. É meio que isso, tá ligado? E eles vão sempre... Sempre tem uma temática. Então, eles vão de cowboy, eles vão de mulher, eles vão de samurai, e tem meio que um roteirozinho fixo, que é, eles arranjam uma treta, e aí eles brigam, 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 e terminam fazendo as pazes e se beijam na boca. Caralho. Tipo um selinho? Tipo um selinho. Mano. Tipo assim, imagina, sei lá, o God of Zaga dando um selinho... God of Zaga dando um selinho no Rafinha Bastos. É meio que isso que acontece, tá ligado? Todo jogo. Que isso, cara. Cara, mas esse bagulho é que o Japão é uma coisa que... É o que você falou, né? A gente nunca vai conseguir entender. Tipo, se você tá falando isso, imagina nós que nunca pisou lá, não tem uma cultura de família e tal, porque eu tava vendo esse lance da cobrança que você falou de performar, de dar certo ou errado na vida, isso aí é pro estudante, é pelo menos o que eu ouço, é pra tudo. Tanto que eu tava vendo uns bagulhos no YouTube, agora tem uma população jovem que tá morando na rua, que decidiu morar na rua, velho. Eu fiquei... Não quer fazer parte desse sistema tão rígido, né? E tem um negócio que eu nem falei que é mais pesado, que tipo, todo fracasso tem a ver também com suicídio no Japão, né? Nossa, é verdade. E aí tem uma história que é muito clássica, que tipo... É lá que tem a floresta, sei lá o que, como chama? É, eu não lembro, mas é a floresta que a galera vai se matar. Sim. E aí tem uma história muito clássica de um maluco que é um americano, foi jogar no Japão, aí ele chegou lá e falou, ah, foda-se essa merda, tipo, ele se machucou e a galera queria que ele jogasse machucado. Ele falou, caralho, eu não vou jogar machucado. E aí, ele voltou pros Estados Unidos pra se tratar e mandaram um agente pra convencer ele a voltar pro Japão. E ele foi lá, tentou convencer, tentou convencer, não conseguiu. O que que ele fez? Se tacou do hotel. O agente? O agente. Que ele fracassou. Ai, é o harakiri moderno. Doido, né, mano? Puta que pariu. Caralho, velho. Mano, eu fiquei dias, dias, vendo sobre o beisebol japonês. Como sair desse buraco de minhoca agora? Tô vendo que você é profundo na parede. E você gosta de beisebol? Não assisto o beisebol. Então, esse é o melhor de tudo. O problema do beisebol é que é chato pra caralho. Tipo assim, se você pegar quanto tempo acontece o jogo e quanto tempo não acontece o jogo, muito mais não acontece o jogo do que acontece o jogo. E aí, tipo, quando eu era criança, meu pai jogou beisebol, né? Então ele quis me levar pra jogar beisebol. Só que, mano, demora muito, muito. É um dia inteiro de jogo. Não tem tempo, tá ligado? Tipo, daqui a uma hora você vai pra casa. Não é assim, tá ligado? Tem uma quantidade de rebatidas, né? Tem uma agulhação. Não, é assim, são innings. Innings é, eu vou rebater e você vai defender, tá ligado? Você vai... Arremessar. Arremessar. E aí, o arremessador tem que fazer três strikes. Três outs, tá ligado? Sim, que é o cara não rebater três vezes. Que é o cara não rebater três vezes ou pegar a bola no ar. Aí gira. É, aí troca. Mas o que acontece, mano? Esse out pode demorar quanto tempo for, saca? Pode ser infinito. Não tem um limite pra acontecer esse out. E o cara vai pontuando até. É, exatamente. Caraca. Então, mano, não... É bem chato. É bem chato. É bem chato. A verdade é que é essa. É bem chato. Caralho, você na sua infância tinha o beisebol e a pescaria. Como grandes aventuras. E aí eu não escolhi nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Aí ele escolheu fazer audiovisual. Porra, quebrou todas as regras da casa. Melhor do que quebrar ossos, né? Sim, com certeza. O filho rebelde. Caralho, velho. Caraca, muito bom. Nossa, você se aprofundou mesmo, né? Eu tô passada. Não, mas desde que eu tô falando buraco de minhoca, começa, sabe? Você pega um fiozinho. Aí você começa a puxar. Aí você começa a puxar. Você fala, caralho, cuzão. Não, mas você foi muito longe, velho. Eu não consigo ser tão, tipo, disciplinado a ponta de, tipo, nossa, eu vou pesquisar e eu quero isso pra saber. Não, mas não é uma questão de disciplina. É uma questão de curiosidade, velho. É mesmo? Mano, eu fico obcecado com o bagulho e vou, que vou, que vou, que vou, que vou. Eu tô fazendo isso atualmente com o carnaval. Como a minha irmã, ela já tem um trabalho cultural, né? Então conte, conte-me, Socorro. Vamos lá. Você tá diante de uma pessoa que não entende nada de carnaval, Yara. Então, eu também não entendi. Até porque eu não podia participar, né? Minha mãe não deixava. Por quê? Porque querendo ou não... Se você não acompanha junto e você tem uma criança, né? É um ambiente que vai ter um monte de gente desconhecida, é furdunça, é gente pra cacete, é assalto. Então, né, probabilidade de desaparecimento de uma criança muito grande. Se você não acompanha junto, né? É meio difícil você confiar em alguém pra levar. Então, tipo, eu sempre assisti pela TV, sempre achei lindo e absurdo, né? Que eu gosto de coisas palhafatosas. Então, pra mim, a coisa mais linda do carnaval sempre foi as passistas, as roupas, as maquiagens e tal. E como agora eu tô tendo a oportunidade, uma flexibilidade de tempo pra poder estar participando, eu fui em alguns ensaios mesmo sem... Que legal. Sem eu... Mas na quadra mesmo? Sim, eu tava no Sambódromo até a noite. E aí, consequentemente, eu tô conhecendo pessoas que são da história da cidade. Que foda. Né? Ante ontem, eu tive no ensaio da Peruxi, que foi na rua. Ante ontem, não. Quarta-feira? O feriado foi na quinta? Não sei. Quinta-feira. Socorro. Enfim, aí tinha lá um senhor de uns 80 anos, ele foi, tipo, o primeiro passista da primeira escola de São Paulo, que fez o primeiro desfile e tal. Mas, peraí, vai do começo. Como é que começou? Tipo assim, porque a gente é criança, a gente vê na TV o Sambódromo e sempre foi assim, mas não sempre foi assim. Como é que... Como começou essa brisa? Então, pra mim sempre foi um lance muito inalcançável. Por isso, justamente por eu não fazer parte de nada disso. Né? Tinha escola de samba do meu bairro, que treinava lá nas quadras perto também, só que eu não podia participar desse tipo de evento. Então, agora, depois de adulta, a minha irmã, ela desfilou no ano passado. Que legal. E ela tá sempre me chamando. Ela tava vestida de romano. Que da hora. Qual escola que ela saiu? Eu acredito que foi na Peruche, ano passado também. Né? Que são os grupos de acesso, né? Não é o pessoal que vai lá no especial. Mas aí, ela sempre me chamou pra ir nos ensaios, essas coisas. Eu não... Né? Não dava muita importância, mas assim, eu sempre achei muito lindo. E tá mais perto disso, pra conseguir entender melhor, tá sendo totalmente diferente. Eu percebi o quanto é pobre e o meu vocabulário, por exemplo. Que aí, eu fui aprender... O que você não sabia? Então, fui aprender o samba enredo da Peruche esse ano. É uma homenagem à Rainha Ronk. Que ela é da Nigéria. E... Inclusive, ela veio pro Brasil no ano passado, né? Que tá... Estão começando a montar a feira... As feiras afro. Ela veio pra São Paulo no ano passado. E essa homenagem no samba enredo... Tem uma porrada de palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Ufana. Que porra é ufana? Eu pensei... É que diabo é isso? Fui lá no Google pra ficar pesquisando as palavras do samba enredo. Que da hora. Porque eu não tinha ideia do que significava. Que da hora. E... Por que que é? Isso tá sendo muito louco. Meu, pode ser tanto positivo quanto negativo. É um negócio exercebado, assim. Muito, muito belo ou extremamente... É, ó... A brisa do beisebol começou porque eu tô estudando japonês, né? Ah... Ah, e tem as palavras que é mais específica, né? Eu vejo as notícias em japonês e eu pego as palavras do que eu conheço e traduzo depois. Mas continuo, desculpa. É, então. E tá sendo muito louco isso porque... Pra mim, quando eu era criança e eu não era permitida de participar... Pra mim, eu encarava aquilo. Então, é só bagunça. Né? É só furdunça. É só pro povo ficar pelado mesmo. É safadeza. Golden Shower. É esse caralho aí. É glitter e putaria. Só que, na verdade, é totalmente o contrário. É um lance histórico. É resistência. É cultura. É um negócio muito louco. Como começaram as escolas de samba? Ah, eu tô ainda... Né? Não cheguei nessa parte. Porque é um negócio que eu acho muito louco, né? Porque, querendo ou não, a cidade fez um... Dinheiro público. Uma baita estrutura pra acontecer esse evento, né? E, tipo... Não começou assim, né? Não faço a menor ideia de onde saiu isso, cara. Futuramente você vai saber, então. Porque eu tô até planejando fazer algum short sobre isso no futuro. Massa. Pra... Não, dá pra fazer um vídeo um dia na escola de samba, irmão. Vamos, gente. Tem os ensaios gratuitos aí, bora. Porque, olha só, quando eu era criança, tinha os carnavais de salão. Vocês lembram disso? Sim, sim. Sim, nos clubes, né? Não era nascer. É, o clube é o lugar mais seguro que você pode estar numa festa de carnaval. Porque na rua o bagulho é louco. Vai ter tanto vida louca quanto pessoal. Hoje ainda tem? Coisa séria, tem. Tem. Alguns clubes? Salão? Carnaval, salão? Tem, tem. Inclusive, tem alguns Sescs que fazem especificamente infantil. Porque aí, né? A galera leva as crianças pequenas, ambiente mais agradável, com banheiro, com alimentação. É que só tem pra criança que tem uma estruturazinha. Exatamente. É muito importante estar na sombra. Tem uns blocos de rua que eu lembro que eu fui, que era pra criança também. Ah, e é gostosinho. Tem uma pompeia, né? Que aí, tipo, é uma marchinha pra criança, é tudo feito num espaço de caminhada muito menor, obviamente, né? Aí não vai estar cheio de bêbado enchendo o cu de droga, pelo menos, né? E vai ter os pais, né? É, vai ter os pais dando a disfarçada. Exato, exato. Mas eu acho muito legal do carnaval, assim, é uma coisa que eu não tenho paciência de assistir, mas eu conheço pessoas que frequentam e tal. E duas coisas muito loucas é que o dinheiro da escola de samba, ele roda só essa época e todo o dinheiro que eles fazem é o que vai sustentar a comunidade inteira. É um trampo do ano inteiro. Então, assim, eles começam a se preparar, tipo, acabou esse ano, se desfilaram, deu as notas, o campeão, tal, tal, eles começam já a organização pro ano seguinte, mano. Começa em abril, já em maio começam os ensaios do pessoal que quer participar de bateria, ou seja, ensaiar o ano inteiro pra galera, tá ligado? E é muito louco, eu acho lindo a coreografia, uma das coisas que eu mais amo no carnaval, que ele é pra todas as pessoas, é pra todos os corpos, não é porque eu tenho a bunda cheia de celulite, que eu não vou poder sair pelada. Se eu quiser sair pelada, eu vou sair pelada. Tá ligado? Meu, uma coisa que a gente foi lá, assim, se encontrou na festa, lá na súbita, né? E aí, tipo, é um pouco nesse ritmo, né? Que é a festa latina e tal. E a gente tinha a piscina, né, no lugar, então, tipo, todo mundo tava de roupa de banho no meio do rolê e um monte de gente arrumada e todo mundo super respeitoso, super legal. Tipo assim, meu, isso é uma coisa que a gente tem que exatamente, tipo, disseminar aí pra gente conseguir tirar até muito essa visão, né? De perversão. Que tudo é putaria. Uma das coisas que me abriu a mente trabalhando pra checkmate é o fato que não tem ambiente mais seguro que o ambiente LGBT. Sim. A galera é muito respeitosa. Meu, igual, se eu for num rolê de hétero top, vai ter um retardado me puxando pelo braço, querendo passar a mão em mim, me beijar à força sem eu ver, me puxando pelo cabelo, isso é muito bizarro, tá ligado? E não tem ambiente melhor que esse ambiente que realmente é pra todo mundo. E eles tão ali, pelo menos no caso do carnaval, com um objetivo que é fazer uma festa bonita, então eu tenho que fazer bonito. Então é postura e muito trampo, cara. E tem uma coisa que eu acho que muita gente, sempre quando vai nessas festas, nessas loucuras, aí pensa muito nessa coisa de, tipo, ah, de beber e ficar com pessoas e não sei o quê. E às vezes esquece o propósito, tipo, de celebrar, da festa, de, tipo, pô, foi engraçado que o Jonas, que ele tava lá, e aí depois ele veio conversar comigo e ele falou, mano, mas por que você foi? Aí eu falei, mano, porque eu gosto da música e eu gosto de dançar o bagulho. Aí ele, mas pra quê? Aí eu falei, mano, simplesmente porque eu acho legal o ritmo, eu acho legal a vibe, eu acho legal a energia, e aí é uma coisa que exatamente eu venho entendendo muito mais hoje em dia, de, tipo, que, mano, esses ambientes, às vezes eu quero ir pra um rolê, escutar, só um som, mano, porque eu preciso escutar um som que eu não conheço e ao vivo e tal, e aí eu acho que é muito essa vibe. E o carnaval, ele traz muito isso, tipo, tem gente que nem gosta de marchinha, nem gosta de axé, nem nada, mas vai nessa época, tipo, tá aberto a isso aí, escutar. É uma coisa que traz mais liberdade individual pra cada um, né? Porque ali, não importa o que você é, deixa de ser, ninguém vai te julgar se você tá vestido de mulher, de homem, de pavão, né? E eu percebi com o home office como eu tenho necessidade de socializar, porque eu tô tanto tempo dentro de casa, às vezes, que eu sinto que meu cérebro está definhando. Então, eu, não adianta eu querer pesquisar sobre isso ou sobre aquilo, se eu não tô tendo como discutir ou, né? Então, o lance de abrir aí a possibilidade de eu socializar com pessoas de gostos diferentes tá sendo muito enriquecedor pra mim. Ô, Iara, o carnaval tem uma origem religiosa, né? Tem macumba pra caralho. Então, mas a origem religiosa é cristã. Isso que eu acho muito louco, tá ligado? Nessa época, muita coisa é permissiva, né? Não, mas é exatamente por isso. É como se fosse o dia do expurgo, né? Exato, exato, exato. É permissivo, exatamente, pela questão religiosa. É pra todo mundo se descabelar pra depois vir a novena, né? Tanto que vem a quarta de cinco. Quaresma, que é quarenta dias rezando, faz jejum, diz daquilo depois de meter o loucão, né? Exatamente. É muita hipocrisia, mano, pelo amor de Deus. É, total. Eu acho que o da hora do carnaval também é que ele é muito político, né, mano? Se você pega os enredos, alguns, tipo, tem muita coisa que é homenagem, sei lá, algumas coisas do Brasil, mas tem muita coisa que é política também e as letras ali estão disfarçadas, às vezes não estão disfarçadas e eu acho muito forte. Eu comecei a acompanhar muito o carnaval por causa do Corinthians, né? Por causa da Gaviões, que tem uma escola de samba que é muito forte, ganhou muito, muitos campeonatos, mas eu nunca fui, velho. Tipo, eu acho massa. Meu pai desfilou, acho que no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ah, é? Que da hora. Mas, mano, eu não sei. Eu não consigo assistir. Você consegue assistir pela TV? O bagulho... Acho que lá vai ser muito mais louco, né? Mas acho que quando você se envolve faz sentido, né? Você não estar envolvido é muito diferente, né, cara? Não, mas é bonito mesmo assim, mas... Acho que faz a essência do bagulho, porque você, mano, tá ouvindo o bagulho pela TV. Você tem que ir numa quadra, viu? O ensaio, a galera de perto, que tá lá com os filhos, ó, segura meu filho ali, vou sambar aqui. O vovô do saco. É, então, com licença. Cara, não buraco de minhoca, mas eu acho que a última coisa que eu fui muito a fundo assim na minha vida era porque era realmente que você falou de comunicação, de falar com as... De trocar ideia com as pessoas. Eu tinha muita dificuldade sempre com isso. E aí, em um momento na minha vida, eu realmente fui aprender, tipo assim, realmente pesquisar. Foi estudar comunicação. Sim, quando eu tava na escola, eu não sabia falar com mulher, velho. E aí, tipo, vem um amigo meu, tipo, na mesma idade, 16 anos, mas ensino médio. E aí ele veio falar, cara, você tem essa dificuldade. E aí, tipo assim, teve umas ideias meio erradas nesse processo, porque ele foi falar de um reality, tipo, da MTV, que falava exatamente sobre isso, que eu, tipo, era um reality onde o cara pegava vários nerdolas, assim. Ah, você virou um redpill, foi o que aconteceu? Não, ensinava essa ideia. Antes, muito antes de existir isso aí. Você foi o desbravador dos redpill, entendi. Mano, eu acho que foi, tipo, uma parada meio assim, só que, claro, existe... Eu fui entendendo os limites, né, porque, tipo, tem coisas muito absurdas. Mas, tipo, mano, teve, tinha vezes... Tomou Campari? Não, eu não era a menor de deck. Não quer dizer que era... Tomou Droselha. Mas, tipo, meu, tinha vezes que eu saía com o meu amigo, e pra perder a timidez de, tipo, o bloqueio de falar com alguém, ele falava, mano, a gente vai, vamos no shopping ali e, tipo, vamos falar, tenta falar com alguém desconhecido. E, às vezes, falar com alguém desconhecido é realmente, tipo, oi, tudo bem, não sei o quê, porque eu tinha um bloqueio muito fodido disso, cara. Mas você faz isso aleatoriamente, eu não entendi qual foi a brisa. Ah, não, eu não, é aleatoriamente, tipo... Eu tava indo na rua e ele parou alguém e falou assim, mas eu posso conversar com você porque eu sou tímido? Eu imagino muito sacerdão, eu posso... Não, tipo, assim, como a gente... Eu não sabia falar com a mulher, era preferível que a gente ia trocar ideia com garotas. E aí, tipo, ia falar, tipo, alguma coisa, elogiar alguma parada e cair fora. Porque era só, tipo, pra tirar o bloqueio de você ir até lá pra conversar. Entendi. Porque eu não conseguia conversar com pessoas desconhecidas, assim, de criar um assunto, tá ligado? Então, tipo, eu fui continuar... Eu fui continuando vendo isso, tipo, como que eu podia melhorar isso. Depois de um tempo eu já fui melhorando. E aí comecei a... A estudar um pouco das coisas de linguagem não verbal. De, tipo, que o corpo fala... Aí você virou a metáfora, né? Eu ia falar isso agora. Exatamente, exatamente, é. Nossa, eu me deu a de filo. Muito obrigado, meu. Eu quero preocupar com o caminho com essa conversa também. Cara, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Você odeia mulheres? Muito antes de acontecer... Agora eu odeio mulheres. Jamais. Jamais. Amo todas. É um bagulho que é, tipo, assim... Ai, dá um ganho aí. Não, tá dando uns like-like que ele tá mexendo no chão. Ah, pode crer. Mas, cara, não, eu não tinha... Mano, eu não conhecia isso. Então eu fui... Eu só queria saber conversar. Porque eu, tipo... Mano, eu me tremia, assim, de, tipo, assim... Gagueja, não sai, dá um pânico, assim. É a primeira vez que, sei lá, foi marcar um encontro, mano. Eu me tremia, assim... Eu sempre tive muito problema de ficar com uma caganeira danada antes de encontrar a mina. Caralho. Juro pra você, tipo, assim... Eu acredito. É, tipo, assim, eu caguei antes de sair de casa. Mas eu tô esperando a mina, assim, no ponto de encontro. Vai chegando 10 minutos pra pessoa chegar e começa a dar uns reverse stress, né? Sim, sim, exatamente. Então, tipo, assim, eu falava, meu, é um bloqueio que eu tenho. E, tipo, depois fui crescendo e aí eu entrei no ramo do audiovisual. E eu falava, meu, é comunicação pura. E eu preciso, tipo, ter essa... Essa skill social de conversar com as pessoas. Então, eu, tipo, eu fui conseguindo desenvolver isso. Já, tipo, assim, já tomei muitos foras na vida. Já fiquei, tipo... Já fui muito... Sei lá, muito cortado também. De, tipo, de... Às vezes não conseguir falar e não sei o quê. Ficar constrangido, tal, tal, tal. Mas hoje eu vi que eu evoluí muito bem isso. E que isso me trouxe uma habilidade de conhecer as pessoas. De conhecer e falar com qualquer pessoa. A gente descobre que tomar fora tá tudo bem, né? E vai acontecer. E esse aprendizado de... Não tem nada de errado com você. ...de saber ser rejeitado. E, tipo, assim... E hoje eu percebo que... Isso foi um processo que hoje me traz muita paz. Porque eu vejo que tem gente que não sabe ser rejeitado. E eu não digo, tipo, amorosamente apenas. E, tipo, pô, perdi o emprego. Eu fui demitido. A pessoa... Corta laço com uma amizade com um parente. É, exatamente. Então, tipo, você... Eu acabei, tipo, me lindando em relação a isso. Pra... Pra saber lidar. Porque é a vida, né? Então, tipo, fui me formando muito esses pensamentos. E sabendo como lidar com pessoas. E aí eu entrei na carreira do audiovisual. E aí eu fui entendendo isso. Porque funciona muito quando você vai lidar com cliente. Porque você vê, pô, são pessoas ali. E aí você vai trocar essa ideia. E você vai saber, às vezes, tipo... Que a galera... Não é paquerar. Mas é, tipo... Pô, você... Paqueira. É, você, tipo, dá uma elogiada. Azaração. 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 Diversão. Mas é uma coisa de você ser simpático. Porque, tipo... Às vezes... Na maioria das vezes a gente não é. É, essa é uma skill que eu não tenho. É, então. A gente sabe. A gente sabe. Não, e tem momentos na vida que... Eu sou deficiente social. E tem momentos que você tem que saber engolir sapo também, né, mano? Exatamente. Mas isso é bom, sabia? Que é muito bom, mano. Muito bom. Outro dia, a minha mina... Eu tava conversando com a minha mina que, tipo... Uma pessoa lá foi demitida. Daí ela foi demitido. É mó chato. Não sei o que lá, blá, blá, blá. E ela falou, você não precisa ser demitido, né? Porque eu sou frila. Sim. E eu pensei, não, o contrário, na verdade. Eu sou demitido muitas vezes. Tempo todo. Acabou a diária, você é demitido. Você é demitível. Na verdade, tipo assim, eu meio que espero ser demitido, né? Porque muitas vezes eu faço um frila até o lugar se estruturar. Eu tenho uma estrutura própria. E, mano, eu sei que vai acontecer. Ou o projeto acabar. É, eu sei que vai acontecer, tá ligado? Mas, mano, eu sou demitido muitas vezes. E eu acho que eu lido bem com a rejeição, tá ligado? Porque eu meio que eu espero isso, né? Sim. Faz parte do seu mood já, né? Mas um bagulho que me ajudou muito, esse bagulho... Eu era... Na faculdade, o The Queen, o William sabe muito bem. Tanto que ele me odiava na época de faculdade, ele vai falar isso. Porque, tipo assim, eu não conseguia apresentar trabalho na frente, tá ligado? Não conseguia nem fazer trabalho. É, não. Isso era a parte de vagabundagem. Eu sei disso. É, foda. Mas eu sempre tive muita dificuldade pra apresentar, pra... Tipo, desde escola, eu sempre fui muito tímido também, tá ligado? Mano... Tinha muita dificuldade. E aí, tipo, o que me ajudou muito a melhorar isso foi estar num dois, mano. Olha aí. Tipo, o William chegava nos Brisa Filosófica com a câmera na sua cara... Fala. E você era obrigado a, tipo, a falar o bagulho. Solta alguma coisa. Era meio que os japonês lá que faz suas criancinhas, né? Nossa, agora estamos fazendo uma análise profunda. É, exato. A gente deu a volta e chegamos aqui. Era o tapa da cara do visual. Então eu também tinha muita dificuldade, me ajudou muito essa parada de estar na frente da câmera. Tipo, até profissionalmente, tipo, depois que eu comecei a pegar cargos de coordenação, de ter que liderar a equipe, você precisa fazer a reunião, apresentar coisa pra cliente. E isso me ajudou pra caralho, porque também eu era muito péssimo. Mano, no começo do ano passado eu fiz um curso de oratória. Que legal! Caralho, você não conta pra gente, né? É porque eu lembrei agora, a gente vai falando. Eu fiz um curso de oratória, porque eu simplesmente, tipo, sempre tive um pouco desse problema. E aí eu falei, pô, oratória, beleza. E eu sempre, tipo, tive essa vontade de desenvolver esse lado da comunicação. Você não vai virar coach, não, né? Não, coach não, não, não. Eu briso muito sobre vida, as coisas assim, mas eu é, tipo, não, eu não quero pregar isso pra ninguém. Eu tenho pra mim, quem quiser ouvir, a gente troca uma ideia, mas eu não quero, tipo, virar um coach. Mas eu fiz o curso de oratória e eu falei, mano, eu percebi o quanto é difícil você apresentar um bagulho, tipo, com começo, meio e fim, não se perder nos argumentos, não gaguejar, não falar. É, ah, porque, tipo, assim, se você vai apresentar um bagulho, sei lá, pra uma empresa, ou você vai, sei lá, ter uma apresentação de um negócio e tal, eu fui muito pensando nisso, né, pra fazer esse curso. Então, tipo, é uma parada que você já perde pessoas, sabe? Se você não mostra confiança, você, tipo, domínio do assunto, isso é um bagulho que, tipo, até mesmo a gente aqui, às vezes, no podcast, que a gente vai contar uma coisa que não sabe direito, a pessoa perde, você não passa tanta credibilidade. Então, ali, tipo, é muito foda. Vira pra caralho, mano. É foda. Red Pill metaforando. Não, cara, cala a boca. Vou contratar seus serviços. Nossa, mas é, mano, mas só que eu, como eu falei, eu sei filtrar, entendeu? Eu, tipo, é, me ajudou, eu não, tipo, não fico pregando isso pra ninguém, eu só falo, é, tipo, como aconteceu comigo e, tipo, e como reagir isso e como isso me ajudou, porque eu tinha essa dificuldade. Eu não quero que todo mundo saia falando aí. Mas sabe o que é uma questão de expectativa e realidade, né? Porque, mano, você já teve que fazer um fala-povo na rua? É mó treta, velho. A maioria das pessoas não consegue falar, tá ligado? Eu já fiz isso por vontade própria. Então, mas é difícil pegar um depoimento da hora, assim, tá ligado? A maioria das pessoas, tipo, isso é uma habilidade que se você não pratica, se você não se aprofunda, realmente você não vai ter, tá ligado? É normal isso. E aí a galera, tipo, ah, tem o tio lá que conta história pra caralho, mas, mano, é uma exceção, não é a regra, tá ligado? Exatamente. E se você for filmar, talvez ele nem fale. É, exato. É mó normal isso. É conseguir conduzir a pessoa, né? O cara que vai lá, todo extrovertido, fala, 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 daí liga a câmera. Oi, tudo bem? Meu nome é João. É muito comum isso acontecer. Nossa, é demais, cara. Mas isso é uma questão de estudo e prática, mano, como qualquer outra coisa na vida, tá ligado? É uma coisa que eu tô precisando muito exercitar também, porque igual quando eu fui fazer esse último vídeo com o Miguel, eu já sabia disso, mas ficou muito mais esfregado ali na minha cara, que eu sou incapaz de contar uma história de forma cronológica, tá ligado? É impossível, eu começo no começo, aí lá no meio eu lembro de um bagulho que eu não falei no começo, quando chega no final e ficou tudo meio torto, tá ligado? Ainda bem, tensão, eu só consigo fazer um dois porque tem edição, mas tô precisando exercitar muito e eu percebi que eu preciso ler mais pra caralho. Cara, ler é um bagulho que eu tomei, faz muita falta, mano. Eu preciso também pegar pra falar demais. É foda. Seu buraco de minhoca, Miguel. Cara, eu acho que a minha grande parada dos últimos tempos, isso já tem feito bastante tempo. É putaria, né? É putaria, velho. Eu sabia que eu te aceitava. Não, mas vamos usar essa palavra, não vamos falar putaria, é sexualidade. É putaria. É um assunto que traz uma recompensa. É sexualidade, porque eu acho que a gente, enquanto nascidos dos anos 80, pegando ali anos 90, a gente tem uma criação baseada total no pornô, que a gente já falou isso várias vezes, uma criação machista, uma sociedade totalmente, mano, que fode nossa cabeça e as pessoas não conseguem perceber o quanto o machismo não atrapalha as suas mulheres. Ela fode muitos homens também. O quanto fode isso, o quanto você não se abre e o quanto você não consegue nem trocar ideia com seus brothers sobre problemas que você tem relacionados, nem sexo. Pô, eu chegou aqui e pergunto pra todo mundo quem transou. Eu pergunto pra todo mundo quem transou aqui. Mas é que, por isso que eu falo que não é putaria a palavra, eu acho que é tipo relacionamento. A gente tem muita dificuldade de, tipo, sentar numa roda de bar, que as mina faz muito, que é ir no banheiro e mostrar a peita pra outra e falar como se sente. Então o lance do podcast, né, do Libertinagem que eu tive, me ajudou muito, tipo, nessa parte de construção, assim, porque um dos meus motivos que terminou meu relacionamento com a Carol, né, meu casamento, foi o lance da sexualidade. Porque, mano, chegou um ponto que, tipo, mano, não rolava mais, não transava mais. Então, tipo, queria entender qual que era esse ponto, assim, de, tipo, e me abrir também pra outras experiências, tá ligado? De, tipo, trocar ideia com pessoas que tem uma vida que a gente olha e fala assim, caralho, isso é muito louco, né? Como que a pessoa transa, vai num swing? Como a pessoa... Entender as taras alheias? As taras, as relações, tá ligado? Tipo, monogâmico, não monogâmico. Eu tive, eu tô nessa vibe. Tipo, procura putaria japonesa, mano. Então, é muito louco também, né? Nossa, isso é um bagulho muito louco também, né? Dos mosaicos. Dos mosaicos, dos bagulhos com anime, com hentai, com o povo. Não, mas o meu fim tá assim, você tá ligado? E mosaico? Com maçaneiro. O que que é mosaico? O mosaico desse tamanho, assim, mas é o mosaico. É tudo pixelado, uns quadradinhos. Por que que não pode mostrar o pênis? É lei. É lei isso? Cu pode. Cu pode? Cu pode. Porra, mas não pode aparecer o pau, né? Sim. E, tipo, esse lance... Tudo pixelado, pode crer. Agora me prende completamente o que eu tava falando aqui. Porra. É um pixelado, vai, continua. Seu plástico. É, não, e de... Ah, lembrei, tipo, tem uma pessoa na minha família agora que tá fazendo transição pra... É um menino que tá transicionando pra trans, né? E, tipo, essas paradas de, tipo, você entender mais isso e quando acontece alguma coisa próxima de você nesse sentido, você... Porque por mais que a gente já esteja, a gente já anda numa galerinha, assim, mais descolada, tal, tal, tal. É um bagulho que você não sabe lidar, às vezes. Você não sabe como se portar, tá ligado? Porque, tipo, é muito além só do corpo, do gênero, da sua opção sexual. É muito... É a cabeça da pessoa, é uma vida, tá ligado? Então, tipo, assim, tá conectado com pessoas que pensam diferentes, que têm relações diferentes, que têm sexualidades diferentes, é muito legal. Tipo, o Lucas é um mano que, tipo, é muito da hora isso. Eu ia falar isso. Ele é um pouco mais novo que a gente, né? E a facilidade que ele tem, às vezes, de chegar e trocar uma ideia é uma coisa que a gente nunca fez, tá ligado? Eu fiz isso. Você chega na piadinha, no gracinho, mas você não é um cara aberto que vai chegar aqui e falar assim... Eu conto detalhes. Tô com uma pereba no pau aqui. Não, ou então eu e o Alessandro não estamos transando, ou sei lá, coisa do tipo, tá ligado? A gente tem essa dificuldade. Então, eu acho que essas gerações... Olhar essas gerações agora e ver como eles se portam é muito louco, mano. É muito da hora. Eu achava que eu era progressista, desconstruído, até fazer o meu primeiro tempo na parada. E eu descobri que eu não entendia nada, mano. Por exemplo, eu conheci, mais algum tempo, não é recentemente, uma pessoa assexual. Eu não fazia nem que existia isso, cara. É 1% da população mundial. É gente pra caralho. É muita coisa, velho. É gente pra caralho. É gente que não sabe mesmo. E a pessoa se sentia pressionada pela sociedade pra transar, pra ter um relacionamento. Ela não queria. Não é muito louco isso, velho? É bom que atualmente tem aplicativos, né? Que você coloca lá nas condições e você consegue achar alguém que tá, né? Enquadrado pra você. Hoje eu acho que a gente tem todo um monte de ferramenta pra pessoa achar e falar, mano, eu não sou a única pessoa do mundo que é assim, tá ligado? Porque antigamente era, né? Vai ter os redpill que vão aparecer, que vão se juntar, né? Inclusive eu assisti o vídeo do Normose lá falando disso. Só um... Que é muito foda o vídeo dele, que ele fala da história, de onde surgiu e tal. E é isso. Ao mesmo tempo que vai juntar um monte de maluco, terraplanista, vai juntar uma galera que, mano, não se sente pertencente a nada, tá em casa e não consegue trocar ideia com a família, não tem abertura, porque tá numa... O próprio Sentineli que a gente troca ideia, eu comecei a assistir bastante coisa dele. Ele, mano, era um maluco que tinha muito problema com sexualidade, com um monte de coisa. Por causa da religião, né, mano? Dentro de casa, não conseguia conversar e tal. Então, é isso que você falou. Dessas comunidades que dá pra você fazer parte, trocar ideia. É muito massa, mano. Essa abertura tecnológica que a gente tem hoje em dia. A gente conseguia achar um grupo onde a gente não se sinta bizarramente julgado, a ponto de querer se esconder. E no fim, tá todo mundo assim, né? Porque você tá nessa sua descoberta aí, tipo, do lance afro e tal, tal, tal. Cada um tá na sua busca aí pra se encontrar e fazer... Se pertencer a algum grupo, né? E o melhor é a gente se cercar de pessoas que também compadecem do mesmo pensamento, assim, que, tipo, né, é um pensamento evoluir... Não é evolu... Mas, tipo, né... Quem tá no mínimo interessado em evoluir, né? É, exatamente. O que é, tipo, curioso. Que nem você falando, eu troco ideia muito com o Miguel, porque ele sempre parecia uma pessoa de, tipo, de querer passar uma visão, de, tipo, assim, sempre tava também... A gente fez os conteúdos lá do seu Instagram. Então, tipo, eu sempre tive... Fui confortável pra falar sobre isso. Por exemplo, a gente ser brother e porque você entende do assunto. Eu consumi o libertinagem na época. Então, tipo, isso sempre me fez, pô, vamos falar. Vamos falar. E eu, mano, exatamente depois de ficar, terminar meu último namoro, eu fui entender quem... Tipo, as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, em relação a sexo, em relação ao amor, em relação a relações e tal. Você já ouviu falar no banheirão da Estação Pinheiros? Já. Vocês já falaram aqui. Em Pinheiros, já tinha ouvido falar. Na época de Orkut, tinha umas páginas do shopping tal também. Não, mas um amigo meu contou toda a dinâmica. Porque eu achei isso espetacular, velho. Caralho, mano. Explique para o público. Não, porque tipo assim, eu sou uma pessoa que mijo muito. E a Estação Pinheiros é um bom lugar de mijar porque você não precisa desviar muito do lugar, né? E aí tem um banheiro que fica na parte do trem, não na parte do metrô. Lá embaixo. É, aí você vai lá. Ah, não. E aí, uma coisa que eu sempre achava estranho. Eu ia lá mijar e aí ficava uma fila pras cabininhas. Que é normalmente pra quem quer dar uma cagada, tá ligado? Só que as pessoas ficavam lá e elas não entravam. E aí fica uma troca de olhares, assim, tá ligado? Uma comunicação não verbal, saca? E eu sempre passava pela fila, olhava, via a cabininha livre, mijava e saia fora. E eu fiz isso muitas vezes. Sempre achei estranho. E aí um amigo meu me falou que a brisa é, fica a fila lá. E na troca de olhares você fala, vamos. E a pessoa fala, vamos. E aí rola o que a pessoa quiser rolar na cabininha, tá ligado? Mas a pessoa, ela tá andando pelo metrô e acontece ou eles... Eles vão pra lá pra isso. Vou passar o bilhete ali pra isso. Não, não. É tipo uma entrada. Ah, agora eu não sei. Entendeu? Agora eu não sei. É uma outra questão mais complexa. Porque tinha também um rolê desse, é ali perto do... Aqui embaixo, perto do Ibirapuera, ali no... Onde tem o bagulho de carrinho lá, autódromo? Não é autódromo. O bagulho ali também tem um bagulho desse. É uma praça, não é? É, que é tipo um lugar onde a galera vai e também se encontra. Mas é o ar livre. E você tá ligado que tem toda uma cultura na Inglaterra, né? Disso aí. Sabe o George Michael? Ele foi pego num banheiro com o mano, né? E aí, tipo, daí deu todo o bagulho lá. Mas, mano, os caras até acabaram com todos os banheiros públicos em Londres por causa disso, velho. Porque virou basicamente um lugar de encontro pras pessoas transarem. E aí tem um maluco que escreveu um livro sobre isso também. Chama... Esqueci o nome desse negócio aí. Eu entendo como é dureza não ter local. Mas aí forma-se comunidades, tá ligado? É um bagulho muito louco. E tem um outro bagulho que eu descobri recentemente também que chama Dogging. Já ouviu falar de Dogging? Isso é foda, porra. Foda não. Assim, foda de quem faz. É foda de quem faz. O que é isso? O que é isso? É um dos bagulhos mais livres possíveis, né, velho? Isso é muito louco, mano. É uma... Cada um por si na rua, basicamente. Eu gravei no Libertinagem e uma menina que colou pra gravar com a gente, ela era da prática. Da prática do Dogging? É tipo assim, você vai com o seu companheiro numa praça, em qualquer lugar, que as pessoas já meio que sabem que é ali. E aí o seu companheiro fica só olhando ali enquanto faz uma fila. E todo mundo faz uma fila ali pra você... Ah, então tem outro nome pra isso aí, é co-coaching. Co-coaching, que é um assiste o outro. É, isso aí é tipo o tara de... do cara ver a mina transando com outra pessoa, né? Ah, tá. Quem que tava contando que... Ah, o Defante. O Defante também é um cara que, mano, tá super aberto falando sobre sexualidade pra caralho. E ele falou que um casal chamou ele no Instagram pra... o cara falou assim, ô, você não quer comer a minha mina enquanto eu assisto? E ele foi, velho. Ah, que da hora. Ai, que brisa, velho. Mas tipo de graça? Ele dá a foto graça? É, tipo, é o fetiche do cara. É, eu acho que no caso dele não foi, mas imagina, eu não conseguiria, velho. Pensa, nossa, meu tesão é o Defante comer uma mulher. E é foda. O Defante ainda, né? Pô, posso meter o último? Mete, mete. Pra gente não acabar na seriedade. Tá bom. É, o último, o último, o mais recente, é, o buraco de minhoca que eu entrei foi do Copa Stanley. Hum, eu ganhei um Natal, velho. Testou? Funciona mesmo? Eu também tenho um pouco desse. Não, é porque, tipo assim, eu tenho uma garrafa Stanley. E aí muita gente, muita gente não sabe que eu tenho uma garrafa Stanley, mas aí eu, de tanta gente me encher o saco, eu fui procurar quando eu comprei. Faz nove anos que eu tenho essa garrafa, tá ligado? Fazem nove anos que eu comprei essa garrafa. E por que que eu comprei essa garrafa? Porque meu pai, ele pesca. E a pescaria pra ele é um bagulho, é tipo, é o hobby favorito dele, tá ligado? Então ele leva o bagulho a sério. E ele tem uma garrafa Stanley desde que eu me conheço como gente, tá ligado? Há muitos, muitos, muitos anos. Deve ter uns 30 anos naquela garrafa. E ele usa até hoje. E aí eu vi aquela garrafa, eu falei, logo, é uma garrafa que dura bastante tempo, eu vou comprar uma também. Foi essa a minha percepção na época, tá ligado? E aí eu comprei, há nove anos atrás, tá bom. Passou-se um tempo. E aí, você começou a frequentar os bares da Faria Lima, o copo Stanley, com a garrafinha substituindo o tradicional copo americano. E aí os Faria Lima, ah, porque o copo Stanley tem uma cerveja geladinha. Não culpo, não culpo. Pode beber sua cerveja geladinha. Só que isso fez o preço do Stanley ir lá pra casa do caralho. É verdade. E me deixou triste. E aí começou a ver copo Stanley falso na banquinha. Daí me deixou triste também. Mal sabia eu que esse era só um dos passos. É a monta do iceberg. Porque o que aconteceu? Tem todo um lore. Que era um grupo de mulheres, de clube de compras de mulheres, tá ligado? Eles tinham as recomendações que elas faziam. E elas chegaram e falaram, mano, esse copo Stanley é muito útil pra vida de uma mulher. E fizeram a propaganda do copo. Só que a Stanley não mirava nisso. Mirava quem? Mirava meu pai, tá ligado? Que queria uma garrafa que durasse 30 anos pra ele ir pescar. Era basicamente isso. Nunca foi o público-alvo da Stanley. Um jovem beberrão. E aí, essas mulheres chegaram na Stanley e falaram, Olha, esse copo aqui, que é aquele copão do tamanho da cabeça de uma pessoa que tem um canudinho. Esse copão aqui, as mulheres vão pirar nesse bagulho, mano. A Stanley, mano, não vai pirar. Vai pirar. E o que elas fizeram? Elas compraram, tipo, um número X lá, de copinhos. E elas venderam em um dia. Caralho. E aí, Stanley falou, hum, tem um bagulho aí. Não, o que eles fizeram? Eles fizeram coleções ilimitadas com coresinhas. Ai, meu Deus. A Supreme dos Copos. Viram? A Supreme dos Copos. Daí, o que começou a acontecer, mano? Eles começaram a fazer, por exemplo, edição ilimitada, rosa com roxo e vai vender só nesse dia, nesse supermercado. É, galera, é na voadora buscar os copos. Ter treta de copo, tá ligado? Meu Deus. Ter gente que trabalha no lugar contrabandeando o copo. Foi isso que começou a acontecer, tá ligado? E aí, mano, era uma coisa local nos Estados Unidos. Beleza, tá tudo certo. Qual que foi o pulo do gato? Uma mina teve um acidente no carro. O carro dela bateu e pegou fogo. Caraca. Só que ela tinha um copo Stanley no negócio. Ela apagou fogo. Não, o que aconteceu, mano? O carro pegou fogo. Só sobrou o copo. Só sobrou o copo com gelo dentro. Quer melhor publicidade que essa? Não tem, né? Aí a Stanley foi lá, deu um carro pra ela e aí começou a fazer, fez uma edição ilimitada do copo que pegou fogo. E aí o bagulho virou mundial, tá ligado? E aí, mano, esse bagulho coincidiu com o Natal do ano passado. Quando o copo tava na casa do caralho. E aí, mano, se você procurar hoje no YouTube, tem compilado de crianças de 15 anos ganhando o copo Stanley. E chorando emocionada, velho. Antigamente era um Playstation, né? Agora esse ano foi o copo Stanley. É que virou status ter um desse também. Mano, mas... Vira a marca, né? É, vira a marca, mas só que, tipo, eu fui pra... Virou o ano, eu fui lá pra Obatuba. E, cara, todas as pessoas na praia tinham copo Stanley. Tinha caras vendendo copo Stanley na praia. E todas as pessoas... Tipo assim, não tinha o copo do quiosque que a pessoa tava... Era todo mundo do copo Stanley que colocava o bagulho lá. Não tinha mais o isopor que você colocava lá? Não, mano, não tem, velho. E é um bagulho... Mas só que é um bagulho muito bom. Eu ganhei no Natal. Ele é bom, ele é bom. Tanto que ele funciona, né? É, e ele funciona. E eu falei, vou levar pra praia pra fazer o teste. Porque eu vou lá pra praia... Mas você comprou um copo Stanley ou uma garrafinha? Eu ganhei um copo. Aquele com o canudinho, pá. Não, não é um canudinho. É só o copo mesmo. É só com a tampa. Beleza. E aí, mano, eu testei o bagulho, gostei. Porque aí, exatamente, você colocou um... É mais pra um drink. Porque cerveja, eu acho que é bom, tanto faz, ali. Mas um drink, mano, você coloca o gelo... Realmente, o bagulho dura. Eu, tipo, comprava a caipirinha na praia, colocava no copo e ficava lá por horas, velho. E suave, gostosinho. Mas sabe o que eu achei foda? O Miguel é uma vítima disso. O Miguel nunca mais tomou o meu café, porque... O que aconteceu? Eu perdi minha garrafa. Eu ia comprar outra garrafa. Mas era o Stanley, aquela lá também? Não, era... Então... Aquele era uma aleatória. O meu ponto é exatamente esse. A garrafa... Aquela garrafa que eu usava pra trazer café pra você... Foi uma que eu comprei numa viagem aleatória, em 99. E, mano, era super ok, não era? Era boa, era boa. Era boa, era super ok. O que que aconteceu? Caiu minha garrafa, eu perdi. Eu falei, vou comprar outra, eu só vou comprar uma aqui e vou comprar uma Stanley. Não dá mais pra comprar, tá muito caro, velho! Quanto que é muito caro? Ah, uns 300, 400 reais essa garrafa aqui. Não dá mais pra comprar, mano. É tipo um hard case dos copos. É, mano! Como assim, velho? Ah, eu queria comprar outra pra ter... Quando precisa lavar, às vezes, sei lá, ter outra e não posso mais. Porque a Stanley agora virou... Mas não tem umas concorrentes também que são boas e... Ah, mas não é o Stanley, né? Então, mas o que que aconteceu? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Deixa eu explicar o negócio. Deixa eu explicar... Até onde vai o buraco de minhoca? O Stanley, a pessoa em Stanley, ele era um cara que trabalhava com elétrica, tá ligado? E aí, o grande pulo do gato dele foi inventar a parede dupla com vácuo e arço inoxidável. É isso. E aí, essa garrafa é isso. E, mano, olha o que tá escrito aqui, ó. A Stanley foi fundada em 1913. Porque era parede, antigamente. Não, não era. Era isso, já. Ah, já era isso. Eu achei que ele fazia... Não era bagulho de casa, que você falou? Não, não, não. Ele era eletricista, só que ele fez esse bagulho e falou, nossa, isso ia dar muito bem pra garrafa. E aí, ele patenteou e criou esse bagulho aqui, tá ligado? Caralho, o Stanley é foda. Em 1913. Ah, se bem que, tipo, já existia, por exemplo, cantis, né? Que tinha um pouco da tecnologia... Quando é que o Stanley virou pica? Na guerra. Na guerra, tá ligado? É, cantil de guerra. Entendeu? E aí, mano, 1917, a Primeira Guerra Mundial, e o Stanley foi o cara da garrafa dos exércitos americanos, entendeu? Foda, foda. Pra essa brisa. E aí... Ele é tipo o Taurus da guerra. É, e aí, o que que aconteceu? Como é de 1913, essa patente já foi pro caralho. Então, tem várias marcas que fazem, entendeu? Porque passou 100 anos. É, porque já foi pro caralho. Só que tem várias marcas que fazem. O problema é, como saber que fizeram na mesma qualidade, nas mesmas especificações? Impossível, não é? Não dá pra saber, tá ligado? Exatamente. Aquela garrafa, por exemplo, ela era de... Era mesmo tudo, tá ligado? Não é nada super tecnológico que meu bagulho foi inventado em 1913. Eu queria comprar outra, mas como eu vou saber que a outra é boa, tá ligado? Porque aquela garrafa lá, eu paguei merreca, assim. E eu não queria pagar 300 pontos de uma garrafa, foi isso que aconteceu. E aí, você não tem café por causa do Stanley. Não, eu não tenho café por causa do hype que criaram em cima do Stanley. Coitado, pobre Stanley. Eu tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte de gostar de tomar as coisas de temperatura ambiente. Porque aqui, ó... Eu também gosto, velho. Eu também não gosto de tomar água, né? Coisa linda. Mas você sabe que isso aqui foi outro hype, né? É. Foi pra caralho. Foi uma garrafa que chama... Hidroflask. Hidroflask, cara. E aí, tem banca também. Eu chamo ela de Sheila. Agora tem banca, exatamente. Aquela coloridinha pra você tomar dois dedos com vários textinhos. Ah, eu tenho várias cores diferentes. Vem vários adesivos fofos, aham. Você faz coleção de garrafas Chargers. É, então. Ou isso... Isso virou um presente muito adulto, né? Se você ganha uma garrafa foda hoje, você fala... Caralho, essa garrafa... Amiga, quero você hidratada, ó. É, exatamente. Mas o hype, então, do Stanley foi por causa dessas mulheres, é isso? Foi? Exatamente. Esse é o ponto final. Foi desse eu, último ano. É porque teve uma primeira onda. Eu lembro de mais antigo, né? É, dos Faria Limers. Teve essa primeira onda. Que interrola o preconceito, cara. É, que, mano... O preconceito. A primeira onda foi basicamente, assim, tipo... Só uma camada da população que logo já foi rejeitada. Agora essa não, mano. É que, mano, chegou no tio churrasqueiro, mano. Quando o tio chega no tio churrasqueiro, ele disse, mina pra toda a família. Aí já era, tá ligado? Aí ele pôr... Vira presente de Natal. Vira na caipirinha do domingo, você vê que o bagulho dura. Aí o tiozão vai pra praia e leva, assim... Ô, como é que você não tem o copo? Que aí ele, tipo assim, nem sabia que os Faria Limers usavam, tá ligado? E aí assim vai. E aí disseminou-se. E agora, eu sou marcado de modinha. Porque eu tenho uma garrafa Stanley, mas ela tem quase 10 anos, caralho. Mas ninguém liga pra isso. Ninguém liga pra isso. O importante é te zoar. O tio sempre chega aqui, ele chega com o copo Stanley dele. Fala pra ele isso. Ele fica muito bravo. Porque o dele não é Stanley. Não é Stanley dele? Ah, acho que é. Tem uma coisa que a minha irmã fez, que eu fiquei passada. É muito real. Porque a cerveja fica muito melhor, não só no copo Stanley, mas com o canudinho de... Inox. Inox. Tomar cerveja de cabelo. E ficar muito geladinho. Ah, socorro. Geladinho. Ficou muito bom, velho. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Você tem que experimentar. Ah, eu não tava uma cerveja. Tem que experimentar. Mas rolou... Ah, mas você gosta de tomar uma coca com canudinho? Eu não me importo. Ah, mas você gosta? Ou você prefere um copo de vidro? Eu não me importo, de verdade. Tanto faz pra você. Tanto faz. Não, acho que a única diferença é o copo de plástico. O copo de plástico é pior. Por causa doado. Ele borbulha mais, pá. Mas agora, se for de vidro, se for de metal, não faz tanta diferença pra mim, não. Exato. Eu fui gravar lá no bar lá do Tato. E aí eu fui gravar um shot que eles colocam fogo, né? No shot. E aí pra você tomar o shot, você tem que colocar um canudinho desse de metal. Porque tá muito quente o copo inteiro. E aí é uma delicinha, mano. Inclusive, mano, eles têm um shot lá que se chama Legalize. Caralho, mano. Vamos ter que fazer esse? Caralho, eu tô com... Tá marcada a gravação com ele. Só mais ou menos. Ah, não sei. Não, não sei. Porque ele tem as três cores da... Ah, por isso. Caralho. A gente vai ter que fazer esse drink lá, então. A gente vai ter que fazer esse drink, cara. Da hora, da hora. Muito bom. Mano, muito bom o nosso papo. Conta pra gente aqui também o buraco de minhoca que você entrou recentemente. E agora vamos para o momento Gasta Lombra. Gasta Lombra. Nossa, Dixon foi pro caralho. No nosso momento Gasta Lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra.